Vem aí a nossa festa maior, de 3 a 7 de maio, os melhores shows do Brasil. Pedro, Paulo e Alex. João Bosco e Vinícius. Genuigeno. Te dou, pra colar no coração. Chicletada da Bahia. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim a trabalhar essa noite de prazer. E pra chutar pra garatão aqueles atos foi. Toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Eleição da rainha da festa. Rodeio profissional. Camarotes e muita gente bonita. Nossa festa maior. João Pinheiro vai balançada.